Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, brabo tem nome Uou, 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 uou Boa noite família, satisfação, certo, 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 certo Vai ser uma honra agora matar o MC Kenai Mas depois da batalha fica a sede igual o Conai Se é que cê entende meu mano que eu chego na fita e eu tô te matando Te vi na rua ontem com o caderno decorando Se é que cê entende irmão que hoje cê vai cair Cê sabe né meu mano eu só canto a realidade Cê é o Conai mas não trouxe o Luis Linde Quando ele rimava bem aí sim eu sinto saudade Mas só que não evoluiu ele ficou pra trás Quando assunto é rap eu sei que cê não é capaz Cê sabe né mano que eu chego na fita matando esse cara que é playa camisa Sou up no caso sou sábio você tá ligado cê não é o Jiraya Epa! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Ei, ei, ei Assim ó, 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 ó Rap não tá na minha mente, tá no sistema sanguíneo Antes fazer meus versos na rua do que fazê-lo em condomínio Pra poder prestar atenção trazer um verso maneiro Fazer meu freestyle pra me mostrar que eu sou mais ligeiro Eu faço o meu freestyle e cê é fraco igual champião Eu não sou Jiraya amigo, sou clássico, sou jaspião Aí, cê acha mesmo que você entende, cê conhece Mas no freestyle aqui cê esclarece Você, eu sou Jiraya, não tem pra ninguém Eu morro, mas deixo escrito lá como matar o bem Aí, agora nós volta no movimento Freestyle é ter talento É questão de argumento Não de entretenimento É passar conhecimento Se você tá desnutrido de cultura Eu só lamento Epa, epa, epa Vamos lá Barulho para cima do aqui Que nóis Rua zero que nóis Recomece, filho Ai, 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 ai Vai, geral Não é só chegar e pegar no mic Fazer uma levada maneira Em plena terça-feira Só fala besteira Só fala asneira E ninguém leva nada pra casa Cê tá ligado, meu mano Que hoje é até terça-feira Se inscreve na aula de feira MC Fuel tá dizendo mais conteúdo que a NASA Mas pera Que eu chego freestyle bolado Que eu sou verdadeiro Pelo menos o meu conteúdo Na cena do rap é bem mais ligeiro O meu conteúdo na cena do rap Ele pode ser o mais ligeiro Não importa quem vai sair na frente Mas sim quem vai chegar primeiro Ai, essa aqui é a correria Que eu faço no meu dia-a-dia Pegando na rima pesada Pra fazer freestyle sem hipocrisia Sem xenofobia Sem patifaria Sem escrisofrenia Porque quando nóis pega no mic Nóis fala a realidade da rua Não questão de homofobia Seu viado Ô louco E aí, que que é? Mata ele Mata ele Mata ele O fã é o quieto e fala da nada Sabe né mano, minha rima é bacana Falar que sua rima é boa É legal e falar que a terra é plana Se é que cê entende, meu mano É uma mentira Esse fato nunca foi verdade Matando esse cara Cê sabe que eu rimo na saga cidade Mas calma né, meu mano Que a zima é bem mais pesada A terra pode até ser plana Mas sua cara é ondulada Igual seu nariz, meu mano Cê sabe que a rima é econômica Olha o nariz do moleque Parece até uma lombada eletrônica Sabe que eu chego Matando esse cara aqui Porque eu faço assim Faço assim, menine Eu sei que cê acha isso legalzinho Quem vai chegar primeiro Nunca me importou, irmão Porque eu aprendi Que a pressa é inimiga da perfeição Vai, vai, vai Quem começa, quem começa Repete e volta Cê perdoa todos os paro-ri-perg Que você começa Quem quer batalha é a boa Grita, sangue Se eu ia morrer igual o Lio Pipe Mas nessa batalha cê não é o Lipop E você quer falar Quem chega primeiro, mano Cê pode me chamar de Forrest Gump Se é que cê entende, mano Que eu chego na fita Carma no coach Essa dois tira o pop Cheguei primeiro, meu mano Cê sabe que eu sou o Bolt Você vai chegar primeiro Falou pra eu te chamar de Forrest Gump Você com esse flow De vendedor de amendoim Tá mais pra vendedor de Guaracamp Tá com o look Quem é muito louco Se liga no papo Que eu chego mandando a levada Você tá ligado, vagabundo Que pra ser inimiga da perfeição Por que que você tá falando assim? Se faz, esse moleque é meu fã Fala que eu sou vendedor de amendoim Joga a mão pro alto Só quem curte o xamã Tá ligado, né, meu mano Sabe que cê morre Porque a sua rima é feia Agora que você falou Que eu sou o xamã Você se fudeu Porque eu tô na aldeia Tá ligado, cê falou de xamã Agora cê leva um tapa na lata Levanta a mão quem curte o xamã Levanta a mão quem curte a frica bambada Tá de brincadeira? Quem lembra a cultura Que é clássica Chega no mic pesado E não fala besteira Claro que ele nunca fala besteira Cê sabe, meu mano Aqui não é moral Quer puxar referência Pra mim tá suave Joga a mão pro alto Quem erra, mano, brau Sabe, né, mano Cê morre Até porque aqui cê não rima Sei que você tem o que fazer Mas só que cê não tem flow Muito menos disciplina Você falou de pressa Eu tenho corrido Mask, Bell e Arlen Levanta a mão Só quem curte a isp De freaks e Black Yellen Tá ligado, mano Como é que eu vou mandar improvisado Você só fala quem tá atuando hoje em dia Mas os clássicos contigo Nunca serão lembrados Claro que serão lembrados Por isso eu te mato Com a zima no mack Mas o Brasil tem internacional Levanta a mão Pô, só quem curte o Tupac GX, você entende, meu mano Que o bagulho não tem brincadeira Levanta a mão Quem quer que eu mato Comédia igual Rafa Moreira Calma aí Olha só, olha o que aconteceu Eu citei as referência mais foda Olha só que esse é o clima Foi o que a gente falou antes da batalha Que o que tem que ganhar é melhor rima Agora eu presto atenção Que você falou nada com nada Rimou porra nenhuma Eu te amassi Com todas as referência Cê vai ganhar só com uma Vamos nessa batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas Do Geeky Que nós Confirmando Geeky Que nós Geeky 2 a 1